E aí galera, de boa? Aqui é Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo no FUTBLACK Rapaziada, hoje estamos aqui para as oitavas de final Mano, estamos aqui com tudo, estamos aqui com vontade Mano, vai ganhar essa poxa E mano, antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com o geral Pra gente continuar crescendo pra caramba, tá ligado? E siga nas redes sociais, FUTBLACKANDERLINE aqui Pra gente continuar firme e forte, tá ligado? O jogo hoje vai ser muito pique, se prepara porque mano Se tudo der certo, a gente vai deitar hoje Eu? Não, Deus! É nóis rapaziada, tamo que vão, é nóis, auu! É nóis rapaziada, tamo que vão, é nóis, auu! É, nóis rapaziada, tamo que vão, é nóis, auu! P π haltitão, tamo, 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 tamo transfercito, tchau! 開始! Deve! 1, 2, 1... Deve! 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 Boa! O meu Deus! Deve! 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 O que é isso? Aplausos Aplausos Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Muita! 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 Muita, sai! GOOOO! Muita! Calma! Calma! Tchau, tchau. Vamos lá! Um, dois, três! 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 Vamos, para chagarrar? Vamos, para chagarrar! Então galera, eu tô aqui no chão porque o cara me deu a chegada agora, eu vou ficar o joelho pra caramba, mas é isso, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com o geral, tamo nas quartas aí, o objetivo tá quase concluído, só falta chegar no semifinal agora, um passo, um passo, me siga nas redes sociais, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com o geral, tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e vai, essa chuteira é muito top, entra no link da descrição e compra a sua mano, porque de verdade, eu recomendo que ela deu sorte, veio o golzinho, falou abaixo, é nó rapaziada